Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceUp E esse aplicativo é muito legal porque ele faz eu virar Jaspion Essa aqui é a foto original, agora vamos ver com sorriso Caraca, o meu sorriso ficou muito feio Agora vamos ver o Jaspion Velhinho Caraca, o Jaspion É muito feio, olha isso Agora vamos ver o Jaspion Bebê Que fofinho Agora vamos ver o Jaspion Menina, mas antes você precisa deixar o gostei aí no vídeo Menina Jaspion Menina Caraca, parece muito uma menina Vamos ver o Jaspion Menina 2 Mas fofinho que o primeiro Olha isso Tem esse aqui também Que é Boa Vamos ver o Jaspion Homem É boa Se você aí gostou do vídeo, clica no gostei porque eu tô indo embora Tchau Obrigado.